Eu tirei as cortinas pra lavar hoje e a colcha daqui, as almofadas, já tá tudo lavado. É isso que eu falo pra vocês, um pouquinho de cada vez. Agora eu vou colocar as cortinas no lugar. O rapaz veio limpar a piscina, já tá limpa e vou lavar o carro. O rapaz veio limpar a piscina. O rapaz veio limpar a piscina, já tá limpar a piscina. O rapaz veio limpar a piscina, já tá limpar a piscina. O rapaz veio limpar a piscina. O rapaz veio limpar a piscina, já tá limpar a piscina. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.